Salve, salve pessoas, Magin! Na área, começando mais vídeo aqui pro canal e mais vídeo de Pokémon Rato Godô. E vamos fazer o que hoje, galera? Hoje a gente vai tretar. Hoje nós vamos pro fight, galera. Hoje nós vamos mostrar quem é que manda nesses continentes aqui. Aliás, os continentes eu acho que é só um só, né? Ou são dois? Não sei, cara. Estou confuser. Não sei quantos continentes são. Opa. Belezinha. A gente vem aqui. Ok, ok. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os Pokémons aqui e vamos... Ah, mas é uma coisa, galera. Eu perdi meu Exp Share, né? Ele foi passado junto com... Ai, que ferro trom, filha da mãe. Mas tudo bem, eu acho que não vou precisar. A gente já tá pra encerrar a série. Não vou fazer muito mais coisa, tá ligado? Deixa eu ver. É, não ficou comigo, ó. Ficou com o Bell Doom, será? Acho que não, né? Já que... Já que é um... É, dá um Stone, não. É, perdi o Exp Share. Mas se fosse o caso... Ah, não. Sério? Vamos lá, então, né, cara? Eu não sabia. Ah, é. Já é. Já tá gravando. Já é quarta-feira. Então tá certo. Que graça, tá ligado? Eu ia tirar... Pô, tirou velocidade suficiente pra ele atacar antes, cara. Ok. Botar o Endocrin que ele vai dar ataque elétrico, cara. Ha, ha, ha. Earth Power. Será que ele tem Sturdy? Não, beleza. Eu vi que... Boa, clã. Foda isso, tá muito fácil. Será que eu aguento? Tranquilão, hein? Carrego tudo nas costas do Typhlos. Olha só, rapaziada. He, he, he. Eita. Agora foi, hein? Morreu. Boa, clã. Vamos curar os Pokémon. E é o seguinte, a gente vai encarar a Elite Four, cara. Revanche da Elite Four. Que não é revanche. Porque a gente ganhou, tá ligado? Tá, eu vou... Eu vou começar com... Alguém que eu não deveria ter começado, porque ele tem Bronzong, cara. Não, pode ficar você aí. Eita, cuzão. Foi. Se bem que não é bom eu trocar. Vamos ficar aqui, Jinx, porque Jinx é de gelo. Tá maluco? Agora eu troco. É um de Umbreon? Boa, clã. Tá vendo que eles colocaram Pokémon da quarta geração aí também, né, cara? É, não. Esse é da terceira. Disfarça. Quarta é o Galad. 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 Ok. Ah, droga. Seria tão legal se eu conseguisse acertar ele. Boa. Aê, rapaz. Boa, clã. Deixar ele sentir um pouco do próprio veneno, cara. Uma tática que muito provavelmente eu não preciso nem curar os Pokémon, né, cara? Koga. Vamos lá, Koga. Tá mijando o bicho, velho? Abraço. Ah, para que eu errei, cara. Fiquei confuso, merda. Problema que ele aumentou o meu ataque e o Air Slash é... Nossa, ele sobreviveu, cara. Só vai, Nidoqueen. Earth Power. Ok. O que eu não entendi é... Por que que... O meu Earth Power tirou pouca vida dele, cara? Deixa eu ver. Vamos lá. Tipo, o Crunch tá tirando mais vida, tá ligado? Vamos dar Switch. Vamos botar o Typhlosion. Só foi o Metrowerzinho básico, já vai dar conta. Ah, moleque. Ah, moleque. Vamos lá. Ok. Tchau. Earthquake no Mac. Boa, clã. Bag. Bag. Hum. Hum. Aí, boa Aí, boa Só vamos, galera Bruno Vamos lá, Bruno É nóis que tá, moleque Tranquilão Mas Champ deve ter Rock Slide Na Stone Edge Nossa, velho Filho da mãe Beleza, ficou venenado Ah, se ferrar, mano Acho que vai dar um dano legal Deixar o Toxic Spikes lá Nossa, mas ainda, velho Eu quero que ele fique envenenado, cara Droga Porra, para que ele previu Essa troca, velho Porra, por que que eu fiquei com Coisa, né, mano Já chega envenenado, cara E já chega o Trihardan também Morreu Ok Não Vamos lá Mais Dragon Dance Vou tentar esperar ele se matar Tá ligado Cara, isso aqui é muito ruim, cara Aí Porque eu acho que ele vai acabar morrendo, cara Boa Porra, mano Eu ia usar o Outrage Porque eu tô com Coisa bem forte, tá ligado Mato tranquilamente, cara Sair da coisa Boa Porque eu usei o Dragon Dance, tá ligado Espero que eu tenha dois revives Ah, tem quatro, beleza Tá aflouzinha, vamos lá Eita, nóis É a mina, o que? Dos Dark type Errou Ice Punch Vamos lá Mata, mata, mata Ah, não Ah, mano Para que eu errei o ataque, velho Fly, vai dar Ice Punch Vai errar Segura Ah, mano Para com isso, velho Tá louco Se ferrar, mano Tchau, sai daqui Ah, mano Tô nervoso, cara Porra, segunda vez que o Articuno morre, cara Articuno não Tô louco Pidiote Porra Se ferrar, mano Só de raiva eu vou lá para levar todo mundo, cara Agora eu vou ter que trocar, né Super power Super power Tchau Ô, como que não morreu, velho Agora morre Meu Deus do céu, cara Ah, ele aumentou a defesa Tem que usar o ataque special, cara Tchau Porra Agora foi, hein Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil Sai daí, mano Foi, aí Usa aqui o Mumu Milk Muito bem Muito bem Aqui no Lapras Tranquidão Vamos que vamos, galera Lance Muito bem, Lance Vamos lá Vou sair de Hyper Beam Já nervoso Segura De novo De Hyper Beam Nervosão, hein Ah, ele me matou Bossa Ok, eu usei Dragon Dance Muito bem Vou aumentar uma vez o ataque E vamos de Outrage Matei, beleza Não Outrage Vamos continuar indo no Outrage Tá ligado Vou matar todos os caras dele Até ficar confuso Não Vai, Outrage E eu já dei um Dragon Dance Ainda pra ajudar Agora sim Eu troco e boto o Lapras Pronto Dois Pokémon Que resolve a parada inteira Mas você vai morrer Tchau Tchau, caramba Toda vez que eu falei Tchau Eu me ferrei Menos essa Não Que isso? Pode cortar meu ataque Eu vou dar o ataque special Surfe Ok Isso aí, mano O cara que é pra ser o mais Fodelão Mais de boa Fala que agora Tem todo ritual, cara Professor Rock Tá, ok Mary Quem que é essa Mary? Muito bem Meus Pokémon Sendo curado Sentiu, né galera Olha o timaço Do Majin Mas é isso aí, galera Eu só queria fazer Ah Vamos lá, rapidão Boa Eu só queria fazer A Aqui A A revanche Não sei se vai ter mais coisa Deve ter pelo menos Um último episódio Aliás Tem aqui uma parada Pra gente fazer E é isso aí, galera Se gostou desse vídeo Larga aquele gen Se gostou bastante De seus favoritos E se inscrevam no canal Se não é inscrito Porque eu peço a série De Pokémon HeartGold E todos os outros Que eu trago a hora de dar Tchau, então Tchau